E a nossa dica de hoje são dois cheirinhos de ambiente, duas opções. Um que vai te ajudar a emagrecer, vai te contribuir para se você está aí numa dieta. E a outra com ação calmante. Você só vai usar três ingredientes. Olá, sejam bem-vindos ao canal Malsimu. E se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de dar o seu like. Pode ser até lá no final do vídeo. Mas não se esqueça porque é bem importante para impulsionar os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente sempre tem dicas bacanas de cosmética natural, de coisas assim para o ambiente de forma natural e saudável. Se inscreva e acione o sininho, aquele mais escurinho ali. Porque assim, todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você fica sabendo. Compartilhe também, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Que ele é bem bacana, é uma coisa saudável, uma coisa que vai contribuir para a sua saúde. Além de deixar o ambiente bem cheiroso, bem agradável. Você vai precisar de três ingredientes contando a água. É o álcool 70. Eu prefiro usar o 70 porque sai mais barato do que você comprar ali o 46. Ele praticamente é o mesmo preço que o álcool 46. E você dilui um pouquinho com água, então acaba sendo mais barato. Então você vai precisar, depois eu coloco na descrição as quantidades exatas. Mas você vai precisar de álcool, água e o óleo essencial. Aí você vai precisar também de dois recipientes. Aqui eu estou fazendo dois, mas um ou dois recipientes com aquele gatilhozinho de spray. Então eu estou ensinando hoje duas opções de cheirinho. Uma vai ser com anis estrelado. Por que o anis estrelado? Desde que eu passei a usar o anis estrelado e passei a me informar sobre os efeitos, as propriedades do óleo essencial de anis estrelado, eu fiquei assim maravilhada. E uma das coisas super bacanas, eu já fiz um vídeo, vai estar até na descrição. Um vídeo onde eu ensino um óleo de massagem, excelente para massagem linfática, com anis estrelado. O anis estrelado tem propriedades muito bacanas para quem quer emagrecer. No caso de um óleo de massagem, ele penetra na pele, ajuda você a perder a água. E no caso de um bom ar como esse, ou até mesmo ali no óleo de massagem, você inalando e tal, ele te dá assim força. Ele tem muitas propriedades, inclusive ele é afrodisíaco. Mas uma das propriedades bem bacana e que te ajuda muito quando você está numa dieta, é que ele te ajuda na tomada de decisões. Isso foi assim um divisor de águas para mim, desde que eu comecei a usar o óleo essencial de anis estrelado. Foi até por acaso. Mas assim, eu notei que todas as coisas que eu ficava, a tal da procrastinação, que está tão na moda, todo mundo está falando agora. Ai não, o curso para você vencer a procrastinação. Isso aconteceu comigo a partir do momento que eu comecei a usar o óleo de anis estrelado. Então ele dá aquele impulso assim, no sentido de você quer fazer uma coisa, quer fazer e nunca faz. Então eu tinha isso, de sempre querer controlar a quantia de comida que eu costumava ingerir e tal, nas refeições e tal. E a partir do momento que eu comecei a usar, fora a questão da dieta e tal, um monte de outras coisas eu notei que eu comecei a resolver. E eu fui ver assim, o que tem com o anis estrelado e tal, né? Estou com mais disposição. Eu já usava para a limpeza da casa e tal, né? O de laranja doce, que tem também essa coisa de te deixar animado e tal, né? Disposto. O anis estrelado muito mais. Além de ele te dar disposição, ele te dá essa determinação. É uma propriedade química que ele tem ali, que está junto dele. Não é uma coisa assim mágica e tal. É cientificamente comprovado. Ele tem outras inúmeras propriedades. Eu sempre dou na descrição o link. E eu gosto muito de usar o link da Laszlo, porque eu tenho muita confiança ali na Laszlo, né? Ela faz óleos essenciais. Não é propaganda para que você compre o óleo da Laszlo, embora ele seja o melhor, na minha opinião, um dos melhores. Mas ele sempre tem a descrição e você pode conferir o que eu estou falando. O outro óleo essencial é o de capim-limão. E o capim-limão, ele tem propriedades assim. Para você acalmar. Ele te ajuda muito no sentido de você ficar ali calma, de regular a tua pressão. Ele é muito indicado para pessoas que têm pressão alta. Você pode até colocar umas gotinhas de lavanda, se você quiser. Pessoalmente, eu vejo aqui em casa que ele tem um efeito assim muito mais forte que o da lavanda. Então, por isso que eu estou escolhendo. Então, se você é um hipertenso, você pode usar o de capim-limão. Bom, se você quer emagrecer, quer aquela coisa assim, está procrastinando, quer ter uma determinação e tal. Você pode usar o de anis estrelado. O legal é que o alecrim também, ele te deixa focado e tal. Mas o alecrim, ele não é muito indicado para pessoas com pressão alta. Então, aí que está a maravilha do anis estrelado. Então, vamos ao vídeo e vamos aqui ensinar como fazer. O que eu tenho álcool, sempre eu coloco álcool em maior quantidade para ele ficar mais ou menos a 40%, a porcentagem de álcool diluída. Então, ele fica ali 40%. Por que isso? Muita gente usa, por exemplo, o álcool de cereais, que é quase ali a 100% de pureza. Mas o que acontece, quando eu passo cheirinho, eu usei de álcool de cereais e tal, ele evapora muito rápido e não fica no ambiente. Então, o 70% também não fica muito tempo, evapora muito rápido. Então, essa medida de álcool eu achei a ideal, que é ali perto do 40%. Eu faço meio no olhômetro, mas é mais ou menos perto do 40%. Aqui eu coloquei 300 ml de álcool para 200 ml de água. É mais ou menos essa quantia que eu uso, normalmente. Fiz aqui os meus 500 ml e vou colocar nos meus recipientes, né? Cada um aqui, acho que eles são 250. Aí, primeiro, o de anis estrelado. 15 gotinhas. Para essa quantia, 15 gotinhas é o suficiente. Dê uma chacoalhadinha e já tá pronto. Ele fica bem forte, esse de anis, fica muito bom. Ele tem um tirinho, assim, parecido com o da erva doce, só que é um óleo muito mais barato que o de erva doce, o quifuncho. E tem, assim, muitos benefícios. Tá. Aqui eu vou usar o de capim-limão. Também 15 gotinhas. Eu vou usar, na verdade, aqui eu vou usar... E vou usar umas 5 gotinhas de lavanda, só pra... Mas pode ser só o capim-limão. O capim-limão também é um óleo que você consegue, assim, ele bem, bem em conta. São dois óleos super... Super, assim, bons. Cheio de propriedades e eles saem mais em conta. Além de você usar só gotinhas, então eles duram por um longo tempo. Então, e aqui você tem o teu cheirinho feito em casa e muito mais saudável do que esse que você compra no mercado. Se você olha ali a lista de ingredientes desse que, né, industrializado e tal, muitos daqueles ingredientes não fazem bem pra saúde, não fazem bem pra sua pele, não fazem bem pro seu pulmão. E o uso contínuo dele pode até te trazer malefícios pra saúde. Muitas vezes você nem percebe, você tá ali com um problema de saúde. E muitas vezes é pela inalação contínua de cheirinho daqui, cheirinho dali, que as pessoas estão acostumadas. Esse não, esse é natural. E muitas pessoas, ah, o óleo essencial é caro. Mas você vê, ele acaba saindo ali bem mais barato. Porque um vidrinho desse de óleo essencial, eu acho que ele é capaz de dar ali uns... Se você usar só pra isso, uns 6 meses. Então, no longo prazo, ele acaba valendo muito mais a pena. Acho que até você compra um negocinho de óleo essencial pelo preço de um... Esse adenço estrelado é bem em conta. Você compra, acho que pelo preço do bom ar. Enfim, essa foi a dica de hoje. E espero que vocês tenham gostado. E realmente é muito bom e dá resultado. Então, espero que vocês façam e aproveitem. Tchau. Tchau.